Em originalmente prevista da pauta, passo a pregoar o item de número 1, processo 48.500.00.64.38.2017.43. Trata-se de recursos administrativos interpostos pelas empresas centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, e Coppel Geração e Transmissão, a Coppel GT, em face do despacho 1086-2018, Emitido pela Comissão Especial de Licitação, a CEL, que tornou público o não atendimento pela concessionária Os requisitos de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 do edital do leilão de transmissão 2.2018. O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega. O despacho 1986-2018, que foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de maio, Emitido pela Comissão Especial de Licitação da ANEL, Torna público que as concessionárias de transmissão Chesf, Coppel, Eletronorte e Furnas Não atendem aos requisitos de habilitação técnica de que trata o item 10.9.5 do edital de leilão. Estamos falando aqui do edital de leilão de transmissão número 2.2018, Leilão que vai ocorrer agora dia 28. próximo. Os anexos 1, 2 e 3 desse despacho apresentam, por concessionário, O depatalhamento dos dados considerados na apuração dos parâmetros de tempo médio de atraso Na implantação das instalações de transmissão E o número de penalidades por atraso na execução de obras de transmissão E recorríveis na esfera administrativa aplicadas às empresas, Nos 36 meses anteriores à publicação do edital do leilão número 2, E a relação das obras ou objetos de contratos de concessão considerados no cálculo do anexo 1. Então, em 24 de maio de 2018, a Coppel GT protocolou o anel recurso administrativo contra o despacho 1.086, Do qual apresentou as seguintes solicitações Que seja considerado para a frente de cômpito dos dias de atraso 220 dias em relação ao contrato 22.2012, Que sejam excluídos do anexo 3 os dias de atraso relacionados ao contrato 10.2010 E, feitas as exclusões acima, requer que o anexo 1 e 3 em relação ao Coppel GT sejam corrigidos nos seguintes termos E requer, por fim, a reforma da decisão proferida pelo despacho 1.086 em caráter de urgência Bom, as centrais elétricas do norte do Brasil, Eletronorte, por meio de carta de 24 de maio, Também tem pôs recurso administrativo contra o despacho 1.086, Requerendo que sejam as penalidades atinentes aos despachos 2.024 de 17 e 4.172 de 17 Sejam consideradas apenas como uma para fins reputacionais Por referência ao mesmo contrato de concessão, que é o 12.2011 E que o despacho 1.086 de 16 de maio de 2018 Seja revisto de forma a excluir a Eletronorte da lista de empresas Que não atendem os requisitos de habilitação técnica A Comissão Especial de Licitação da ANEL analisou os argumentos da Coppel GT E com base nas exposições constantes dos itens 15.17 e 15.8 do edital de leilão nº 2.18 Decidiu manter a decisão recorrida e encaminhar o processo para a diretoria Quanto ao recurso apresentado pela Eletronorte A Comissão Especial de Licitação decidiu em juízo de reconsideração manter a decisão recorrida Com a consequente ratificação do despacho 1.086 Pelo qual se considerou que a Eletronorte não atende os requisitos de habilitação técnica Para participar do leilão E encaminhar o processo para julgamento final em recursos administrativos No âmbito deste colegiado é o relatório Procuradoria Que tratam de recursos administrativos Em que as recorrentes se insurgem contra a cláusula 10.9.5 Do edital de transmissão 2.2018 Estabelece requisitos de habilitação técnica Sobre o histórico de desempenho Penalidades na implantação de obras de transmissão E a Procuradoria reafirma a legalidade E razoabilidade da referida cláusula Uma vez que o artigo 30, inciso 2º da lei 866 de 93 Permite que a administração pública exija do licitante Documentação que comprove sua aptidão para desempenho de atividade pertinente E compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação Todavia, para que a penalidade possa ser considerada como óbice A participação do leilão É necessário que a decisão que aplicou a sanção Tenha transitado em julgado administrativamente Ou seja, não caiba mais recurso Contra o ato punitivo em sede administrativa Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica Opinando pelo desprovimento dos recursos Bom, os recursos são tempestivos, senhores diretores Logo, merecem reconhecimento E quanto ao recurso da Copel A Copel solicitou excluir a concessionária da lista Daquelas que não atendem aos requisitos de habilitação técnica Que tratam o item 10952 do edital Argumentando que haveria equívoco Nos cálculos relacionados aos dias de atraso Nos contratos de concessão 2-2013 e 22-2013 E que haveria indevido conto Dos atrasos relacionados ao contrato de concessão 10-2010 Diante da existência de regular processo administrativo Em que se discutia a excludente responsabilidade das concessionárias pelos atrasos O anexo 2 do despacho 1086 indica que a CopelGT Foi apenada mediante três autos de infração Transitados e julgados no âmbito administrativo Nos últimos três anos Por atraso de implantação de obras de transmissão Conforme apresentado o quadro 1 E a existência desses três autos de infração Que não foi questionada pela empresa A enquadra no critério 10952 do edital O qual, entendo como ativa ocorrência do item 10951 do edital Determinaria a não participação da concessionária no certame De forma isolada Podendo, entretanto, fazê-lo de forma minoritária em consórcio O anexo 3 do despacho 1086 de 2018 Aponta que a CopelGT teria média de atraso Na implantação das obras de transmissão De 684 dias Conforme demonstra o quadro 2 E a esse respeito A CopelGT argumentou que haveria equívoco No cálculo relacionado a dias de atraso Nos contratos de concessão 2 e 22 de 2013 Por ter anel acolhido em parte Os termos da defesa produzida pela concessionária Nos respectivos termos de notificação Reconhecendo excluente responsabilidade Em relação a parte do atraso Decorrente da emissão de licença de instalação Resultando em diminuição dos atrasos De 395 para 282 dias E de 305 para 220 dias respectivamente A redução pleiteada no contrato 2 de 2013 Teria sido reconhecida no voto Condutor do despacho 548 E a referente ao contrato 22 Teria sido acolhida na exposição De motivos do alto de infração 75 de 2016 Então quanto ao pedido de desconsideração Dos dias computados Como atraso relativos ao contrato de concessão 10 A SFA já havia se manifestado Sobre pedido idêntico Efetuado quando da publicação do despacho Da comissão especial de licitação No leilão de transmissão 2 de 2017 No sentido de que não haveria como afastar O período de atraso configurado Para os empreendimentos daquele ato de outorga Conforme justificado no memorando 433 de 2017 De 16 de novembro de 2017 Instada novamente a se manifestar Sobre esse ponto Para atualização quanto ao pedido De alteração do cronograma Dos empreendimentos Objeto do contrato de concessão 10 de 2010 A SFA informou que tal solicitação Ainda se encontrava em análise na SCT Então dessa forma, senhores diretores Por considerar procedente As alegações da recorrente Quanto à reavaliação dos atrasos Referentes aos empreendimentos Objeto do contrato de concessão 2 e 22 de 2013 Foram alterados os períodos de atraso Para 282 dias e 220 dias Conforme pleiteado No lugar dos 395 e dos 305 Mas não obstante Relativamente ao pedido de exclusão Dos atrasos associados ao contrato de concessão 10 A SFA, com base na reiterada manifestação da SFA Manteve os 2.047 dias de atraso Apurado na data de publicação do despacho 1086 Uma vez que não existia a decisão da ANEL De reconsideração desse prazo E concessão de efeito suspensivo Com relação ao critério de contagem adotado Assim, ao recontabilizar os atrasos Nas obras Objeto do contrato de concessão nº 2 e 22 Apurou-se o atraso médio de 656 dias Conforme o quadro 3 E dessa forma, acompanha-se então A conclusão da Comissão Especial de Licitação No sentido de que a Coppel GT Deva constar no rol de empresas Que não atendem o item 1095 do edital Por ter 3 autos de inflação Contra os quais não cabe recurso administrativo E ter atraso superior a 180 dias Na implantação de obras de transmissão licitadas A Coppel GT, portanto, permanece Habilitável para participar em consórcio No leilão De forma minoritária Ou seja, ela não pode ser majoritária Em nenhum consórcio E recurso administrativo pela Eletronorte No caso da Eletronorte As centrais elétricas do Norte e do Brasil Solicitou excluir a empresa da lista Daquelas que não atendem aos requisitos De habilitação técnica De que trata o 10952 do edital Argumentando em síntese Que no seu entendimento As penalidades aplicadas Ao mesmo contrato de concessão Devem ser consideradas como uma Para os fins reputacionais E de habilitação técnica Tendo em vista que trata-se Do mesmo contrato de concessão Então, segundo o anexo 2 Do despacho 1086 A Eletronorte foi apenada Mediante três autos de infração Transitados em julgados No âmbito administrativo E nos últimos três anos Por atraso na implantação Das obras de transmissão E a tabela 3 Lista esses autos de infração E a existência de tais autos De infração Enquadra a Eletronorte No critério 10952 do edital Que em sendo cumulativo A ocorrência do item 10951 Como apontado no anexo 1 Do despacho 1086 de 2018 No qual consta A média de atraso De 1.095 dias Para a empresa dos últimos três anos Muito superior ao que preconiza a regra Então, determina a não participação Da concessionária no certame De forma isolada Podendo, entretanto Fazê-lo de forma minoritária Em consórcio Resta assaltas Que nenhum dos itens Foi questionado pelo Eletronorte Observa-se que os elementos Apresentados no recurso administrativo Não negam os fatos E dados que implicaram O enquadramento da Eletronorte Na condição de não atendimento Ao requisito de habitação técnica De que trata o 1095 do edital Nos termos do despacho 1086 de 2018 Ressalta-se Que o critério de habilitação técnica Considerando o histórico desempenho Das concessionárias Na habilitação das obras de transmissão Nos últimos 36 meses anteriores Ao da publicação do edital Foi levado à audiência pública E aprovado pela diretoria da ANEL Passando a integrar Os de licitação De concessões de transmissão Desde o leilão 7 de 2012 Ocorrido em dezembro de 2012 E a Eletronorte apenas solicitou Que não seja caracterizada A dupla reincidência das penalidades E a Comissão Especial de Licitação Assinalou que o mesmo argumento Foi utilizado pela Eletronorte Quando sua defesa no processo em tela Que resultou na aplicação De penalidade decorrente Do autoinflação nº 1517 da SFE O qual foi indiferido Pela diretoria da ANEL Conforme voto condutor da decisão Que consubstanciou o despacho 4.172 de 2017 Então, senhor diretor Diante dessa análise A relatoria acompanha A Comissão Especial de Licitação E entende que o recurso administrativo Interposto pela Eletronorte Deve ser indeferido Assim, fundado nesse exame Nas considerações efetuadas No processo 48.500.00.648.2017.43 Volto conhecer Do recurso administrativo Interposto pela Eletronorte E pela Copel GT Em face do despacho 1086 de 2018 Emitido pela CEL Que torna público O não atendimento Pelas duas concessionárias Aos requisitos De habilitação técnica De que trata O item 1095 Do edital do leilão E no mérito Da aprovimento parcial Ao recurso administrativo Interposto pela Copel Geração e Transmissão Para alterar o tempo De atraso referente Ao empreendimento Objeto Contrato Concessão 2 e 22 De 395 para 282 E 305 dias para 220 Respectivamente E manter a Copel GT No rol de empresas Que não atendem O item 1095 Do edital Por ter três alças De infração Contra as quais Não cabe recurso administrativo E ter atraso superior A 180 dias E manter a Copel GT Habilitável Para participar Em consórcio No leilão De forma minoritária E negar aprovimento Ao recurso Interposto pela Eletronorte E manter a Eletronorte No rol de empresas Que não atendem O item 1095 Do edital Por ter três alças De infração E também atraso Superior a 180 dias E decidir Por manter a Eletronorte Habilitável Para participar De consórcio Do leilão De maneira minoritária Nos termos Do item 1095 Do edital É o voto Em discussão Eu só faço um registro Aqui bem rapidinho Diretor Sandoval Mais uma das regulações Que ajudam A compor aquele rol De incentivos Ao cumprimento Dos contratos Então você lembrou De quase todos E ainda tinha essa Porque esse aí Na realidade É o de entrada É verdade Bem lembrado Uma seleção boa E votação Voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Voto também com o relator Proclamo que a diretoria Decidiu então Por conhecer Dos recursos administrativos Interpostos Pelas empresas Eletronorte Copel Geração E Transmissão Em face Do despacho 1086 De 2018 Emitido pela Comissão Especial De licitação Que torna Público O não atendimento Pelas concessionárias Citadas Aos requisitos De habilitação Técnica De que trata O item 10.9.5 Do leilão De transmissão 2.2018 E no mérito A Dar provimento Parcial Recurso administrativo Interposto pela Copel Geração E Transmissão Copel GT Apenas para 1. Alterar O tempo De atraso Referente aos Empreendimentos Objeto Dos contratos De concessão 2.2013 E 22.2013 De 395 Para 282 Dias E 305 Para 220 Dias Respectivamente 2. Manter A Copel GT No rol De empresas Que não Atendem Ao item 10.9.5 Do edital Por ter 3 autos De inflação Contra Os quais Não cabe Recurso Administrativo E ter Atraso Superior A 180 Dias Da implantação De obras De obras De transmissão Licitadas 3. Manter A Copel GT Habilitável Para participar Em consórcio Do leilão Mencionado 2.2018 Anel De forma Minoritária Nos termos Do item 10.9.5 Do edital E negar Provimento Ao recurso Administrativo Interposto Pela Eletronorte E manter A empresa No rol De empresas Que não Atendem Ao item 10.9.5 Do edital Por ter 3 autos De inflação Contra Os quais Não cabe Recurso Administrativo E ter Atraso Superior A 180 Dias Na Implantação De obras De transmissão Licitadas E dois Habilitar Considerar Habilitável Para participar Em consórcio Do leilão 2.2018 Anel De forma Minoritária Nos termos Do item 10.9.5 Do edital Próximo item